E agora, essa semana no cinema, já prometi isso, prometi isso pra mim mesma, que eu descobri que tem uns descontos aí, gente. Olha só, gente. Gente, procura aí nos seus cartões, nos seus negócios, vocês não tem desconto no cinema, porque ajuda muito, viu? Cara, ajuda muito fazer, a gente poderia fazer esse vídeo juntas, é como você pagar mais barato no cinema. Porque eu fiz um pra você gastar menos em comprar livro até comprar de graça, e por exemplo, uma das coisas que tem com muita gente, não sabe o que tem, é o Vale Cultura. Que vocês cadastram, vocês recebem 50 reais por mês, e é um valor acumulativo, que é feito pelo Ministério da Cultura. É legal. É bem legal, então tem vários, tem descontos, enfim, a gente faz esse vídeo, vamos estruturar isso melhor. Eu tô me pondo pra fora, aí, aqui. E começa. É que eu preciso desse indicação, uma claquete. E começa. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou assustar com o Vale Cultura. Ai, meu Deus. Gente, eu sou muito assustável, na verdade. Não, tudo bem. É que aqui, assim, a gente faz, ai, pessoal, tudo bem? É pra ver se o convidado tá esperto. Né? A gente já fez um vídeo, eu vou apresentar essa aqui, a Amanda, gente. Oi, gente. Como chama o canal? Amanda Oldman. Recusa imitações. Amanda Oldman. É o mesmo sobrenome que o Gary Oldman. Vai colocar, eu vou colocar ela aqui, tá bonitinho, que nem o seu cacho. Eu escolhi um ótimo nome, né? E nós estamos fazendo uma collab, a primeira collab desse canal. Oi, 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 oi. É, né? Porque os convidados que eu chamo nunca vêm, ela vem. Olha, indireta, eu adoro. Eu vou dar indireta nos dois que eu convidei pra eles se sentirem mal. Deixa eu ver nomes, deixa eu ver nomes. Viu o Tom e o Gabriel. Pronto. O Tom e o Gabriel. O que é isso, coisa mais feia? O Tom, agora vai se sentir mal, mas tudo bem. E nós fizemos um vídeo lá pro canal da Amanda, então eu vou deixar aqui nos cards. Da vida. E a gente tá reagindo aos indicados ao Oscar. E agora a gente vai falar as nossas apostas, entendeu? Que a gente já viu alguns filmes, algumas coisas, temos algumas preferências. E a aposta é diferente de torcida, tá, gente? Porque a aposta é pra ganhar. É que a gente fala, cara, eu acho que a academia teve bom senso e escolheu esse cara. Apesar de eu gostar muito desse outro filme. É. Entendeu? Vai ser assim. Eu vou ter que pegar aqui minha colinha, entendeu, gente? Porque eu fiz uma colinha. Ah, normal. É, porque senão é muito indicado, né? Aí a gente... Ou você tem isso de, por exemplo, você quer muito que alguém ganhe, mas você reconhece que o outro merecia. E quando o que você quer que ganha, ganha, você fica meio triste. Você fica tipo, cara, eu tô feliz, mas você não merece. É, já aconteceu isso. O ano passado aconteceu isso com... Eu não lembro, não fui com a turma. Eu acho que foi a atriz que ganhou o livro incrível. Foi. A atriz que ganhou foi a da favorita. A Olivia Colma. É, eu tava torcendo muito pra ela. Torcendo muito porque eu tinha visto o filme, mas eu fiquei meio... Eu lembro que tinha uma outra atriz que tava todo mundo certeza que ela ia vencer, porque ela tava incrível. Eu não lembro. Eu não lembro quem era. Porque ela já ganha os outros três. Sim. A Olivia ganhou um prêmio também, mas ela também ganhou o filme do jogo de vídeo, né? E aí eu acho que consegue, ela ganhou, ela ganhou, eu acho, eu não sei. Enfim, gente. É, o Globo de Ouro é estranho. O Globo de Ouro, gente, olha. O crítico também porque é dividido em filme de ação, filme de não sei o que. Só que eu acho o Globo de Ouro confuso porque, por exemplo, você tem a categoria de melhor filme musical ou comédia, que é uma coisa completamente diferente da outra. Aí se você coloca, por exemplo, um musical e uma comédia, e os dois são... Não faz sentido. E quando o perdido em Marte ganhou, foi indicado por um filme de comédia. Só porque o livro é uma comédia. Aí o filme também foi indicado como comédia. Porque tipo, hã? Por isso que o Globo de Ouro não é levada a sério. Eu gosto do Globo de Ouro. Eu gosto. Porque tem bebidas, coisas, discursos são melhores. E falam que os atores, tipo, gostam de ir por isso, porque vão lá para encher a cara e para pegar a gente. É porque não tem comida nenhuma. Não tem comida e você tem que se comportar. É tipo a festa da firma. É. Você tem que se comportar. E você entra em contato com muita gente importante. Então você tem que... O Globo de Ouro é bagaceira. Eu quero ver quem esse ano eles... Porque já teve selfie, já teve as pinças. O que esse ano vai ter, assim, diferente? Você viu os paraquedinhas, né, de doces. É, eu tô... Qual que é a sua pasta para coisa, tipo, muito diferente? Muito bizarra. É que não vai ter apresentador, né? De novo. É. E eu gosto. Pior que eu gosto quando tem apresentador. Eu também gosto quando tem apresentador. É. Mas, cara, eu não sei. Eu acho que vão pegar algum convidado, assim... Eu condicionei o Patrick Harris. Você já assistiu o prêmio do Tony que ele apresenta? Gente, se você não assista, eu vou deixar o link aqui. Vocês viram. Muito bom. Eu gosto muito daquele cara que ele foi o último apresentador do Oscar. Que ele fez até aquela paródia lá com o Superman, com o Vice. Mas eu acho ele hilário. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu também não lembro. Ele tem um talk show. Eu gosto dele. Eu acho ele divertidíssimo. Eu gostei. Mas sim, lá, cara. Eu gosto... Eu queria também que fosse o Jimmy Fallon. Sabe o que eu acho que pode pegar com uma coisa que foi muito, assim, no ano 2019? A SMR e aqueles vídeos de comida. Que as pessoas ficam ficando pouco com a boca. Pode ser que eles brinquem com alguma coisa. Porque bombou muito. K-pop, façam alguma brincadeira. Porque eles sempre pegam o K-pop. E provavelmente vão ter vários discursos falando sobre o negócio lá no Irã. Sim, Irã, o incêndio, né? Porque o ano passado, eles ficaram pegando muito na boleta, na tecla, assim, das coisas que estavam acontecendo. Os imigrantes. Os imigrantes. Que estavam um pouco irritantes, porque às vezes eles confundiam. Falavam que o Castralha era o continente. O povo que é militar não sabe nem... É, americano não é muito bom em geografia, né, gente? Vocês já repararam? É, né, gente. Quem nos acha que a nossa capital é Buenos Aires, então? Mentira. Aí me perguntaram se a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Achei normal, porque o Rio de Janeiro... Já foi capital do Brasil. Já foi capital, é a cidade, mas não é. Mas aí depois eu descobri que tinha gente que achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. E aí, assim... Boa, é American. Poxa. Eu gosto... Um dos meus prêmios favoritos é figurino, porque eu não estudei moda. Gente, peraí. Se inscreva nesse canal. Ah, é? Já apareceu aqui na sua barriguinha, um inscreva-se. No filho, inscreva-se. Não, apareceu. Um inscreva-se. Curto o... Já curte o vídeo, entendeu? E aí, depois que acabar o vídeo, você vai lá assistir o outro vídeo da gente. É só depois, agora não. E aí, compartilha com os amigos. Segura a ansiedade. É. A gente não falou isso no seu vídeo, né? Eu coloco o insert lá. Tá bom. Aqui, ó. Então, o nome do canal é Tear, porque eu estudei moda, né? Então, a gente vai... O meu prêmio favorito da vida é o do figurino. Sim. E eu fiquei muito feliz com os cinco indicados, que eu vou colocar aqui. O que eu tenho aqui, tá? Nessa coisa. A minha aposta é Adoráveis Mulheres, só pelo fato de ser de época. Quer dizer, tecnicamente, todos os filmes são de época. Porque nenhum filme que se passe em 2019... É verdade, é verdade. Mas esse aqui tem um filme mais trabalhado. É, e que é muito discrepante. Porque, por exemplo, eu posso assistir o Irlandês e Joker, e assim, vê algumas diferenças na forma que as pessoas estivessem, mas não é muito distante da nossa realidade, né? Que, às vezes, é o mais difícil de fazer. É. Teve um vencedor que ele fez... que ela fez a... acho que foi de Mad Max. Todo mundo tava... Ué, mas é um monte de pano, rasgado, não sei o quê. Um apocalipse... Gente, é o mais difícil de fazer, porque não existe. Você vai pegar a sua cabeça. E eu acho mais difícil também quando são épocas... Porque, por exemplo, se eu não me engano, o Joker se passa nos anos 80, né? E, é claro, né, em uma cidade... Se senta? Não sei, amiga. Não sei também. Enfim. É. Eu acho que, por exemplo, o Joker e o Irlandês, assim, corriam muito risco de ficar caricados. Porque, às vezes, eles, pra fazer um filme que, por exemplo, é do outro milênio, assim, do início, enfim, do final do milênio, aí fica... Quer deixar muito claro que naquela época ele fica muito caricado. Mas eu acho que... Fica fazendo fantasia. Isso, fica fazendo fantasia. Então, eu acho que os dois fizeram conseguir fazer isso muito bem. É, mas eu acho que pode ir pra Jojo... Por mais que eu não assisti o filme, mas eu acompanho os trailers, eu vi como que é, eu acho que pode ser Jojo Rabbit ou Little Woman. Acho que ele vai falar isso, assim. Jojo Rabbit, o legal é que passa na guerra, né? Então tem aqueles figurinos nazistas, não... O legal é que é aquelas... O figurino! Eu entendi o que você quer dizer. O figurino! Eu entendi. Você sabia que os uniformes dos nazistas foram feitos pelo... acho que foi... Armani? Foi. É um artista famoso, um estilista famoso, ele pode ser o Armani. É. E, cara, mas eu gosto muito também do figurino de você, que também consegue casar muito com a época. É, eu gosto dos figurinos da Michael Goblin nesse filme. Eu gosto muito também. A Sharon, da Sharon Tate e tal, pra remeter. Porque figurino também inclui os acessórios. E tem aquele óculos que ela usa, um grande, um grandão e tal, a camisa florida do Brad Pitt, ficou bem assim no pôster, né? Então pode ser. Mas a minha pôster já vai ser... Little Woman. Adoráveis Mulher. Eu estou entre Little Woman e... É... Internacional. É... Filme internacional. Eu acho que vai ganhar Parasita. 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 Dessas daqui, eu só assisti o Des Miserables, que é o francês, é o indicado francês. Mas, todo mundo tá falando tão bem desse Parasita, que eu tô dando pra assistir, gente. Ainda não soube ontem, mas... Ah, tem uns meios aí, cê sabe. Não se faz de pensar não, que tem uns meios de assistir. Nesse canal a gente não influencia a pirataria. Ah, é, é. Eu nunca... Eu nunca... É por isso que ainda não comentamos The Mandalorian, porque não dá pra assistir. É. Mas Parasita, eu acho que vai contar mesmo, que os prêmios devem estrear logo, né? Sim. Aí, antes do outro, a gente fala. Não, mas Parasita saiu em novembro. Sai em novembro? É que ele raipou mesmo, quando começaram os rumores, assim, de premiação. Ele saiu no começo de novembro. Eu também não achei. Eu acho que ele teve um circuito bem limitado, só pra poder entrar nos prêmios. Porque eu também não vi. Eu quis ser uma vez. Mas pra entrar nos prêmios, só precisa passar os prêmios, não é? Falam que tem que seguir... O Oscar, pelo menos, tem que seguir o circuito internacional. Pelo menos de uma semana. Ah, entendi. Ah, então eu acho que ele só, que nem a Netflix faz. A Netflix, ó. A gente tá esperta com você, Netflix. Não tem nenhum filme da Netflix, né? Não, foi desmobada. Aí, documentário. No documentário, a gente tem uma torcida, que é pro Brasil. É, a gente... Vai ter torcida. A gente não sabe se é bom. Mas eu acho que tem na Netflix, não tem? É da Netflix, é The Edge of Democracy. Tem na Netflix, a gente vai assistir, né? Vamos assistir. Eu assisti, é... Mas eu tô torcendo pra esse. Eu vou... Eu vou torcer e a minha aposta vai ser esse também, porque... Brasil. É, eu tô colocando aqui, tá? Nossas apostas. Você vai colocar esse também. Pra mim é esse. O curta. Não, curta não. Vamos aqui pro... Pra trilha sonora. Pra trilha sonora original. Olha, eu acho que vai ganhar... A minha torcida é pro John Williams, mas eu acho que vai ganhar a Joker. Eu também acho. Que é aquela mulher que ganhou o de ouro, né? Mas eu amo a... Eu vou ficar feliz se ganhasse o John Williams, porque ele é velhinho e ele tem um monte de prêmio e eu amo ele. Tipo assim, você escuta, você sabe que é ele. Mas a mulher... Mas assim, é... É a única mulher indicada, né? É verdade. Rande em uma mulher. É, ela é mulher. Ah, mas são duas mulheres indicadas. E, cara, a história de um casamento eu não entendi por que que tá aí, porque se tem uma coisa que eu não consigo lembrar é da trilha sonora. É, mas a trilha sonora parece só aquela... Sim, mental, sim. É, mas... Você também não lembra. Não. Ah, então... É, foi um indicado que a gente podia ter trocado pro Rock to Me, né? É verdade. É que Rock to Me não pode entrar porque a trilha sonora não é a trilha sonora. É, tecnicamente, né? Entendeu? Infelizinho, tá gente? Mas eu quero... Então vai. As duas vão votar no Joker? Eu voto no... E que eu acredito que vai vencer... É Joker, de verdade. Eu acredito que vai vencer e que eu quero que venha. Essas apostas até agora estão tudo iguais. É. Vamos lá. É... Ator coadjuvante. Ah, aqui, ó. Talvez a gente mude. Eu tô torcendo, do fundo do meu coraçãozinho, para o Tony Hawk. Mas eu acho que vai ganhar um deadbeat. Eu tô torcendo pro Al Patino. É, mas assim, eu acho que o Al Patino nesse filme, ele tá incrível. Por exemplo, se for entre Brad Pitt ganhar e Al Patino, eu quero que o Al Patino vença. Tá. Mas assim, se ele não vencer, eu quero que ele perca ou pro Joe Pesce ou pro Tom Hanks. Porque o Brad Pitt, gente, ele tá incrível no filme. Não é falando que ele tá ruim, mas comparando em relação aos outros. Porque às vezes você fala, não gostei que ele venceu, as pessoas acham que é hate. Ah, que você não gosta do Brad Pitt? Não, eu adoro ele. Ele tá incrível no filme, mas em comparação aos outros. Comparando com os outros, né? Ó, que nem o Tom Hanks no filme da vizinha. Eu não conhecia o cara que ele faz. Que é um cara de programa infantil famoso, lá nos fazunheiros e tal. E aí eu fui ver o filme, ele... E depois do filme, no final do filme, tem uma cena do cara cantando lá. Ele ficou igualzinho o cara cantando. Mas, entendeu? Comparado aos outros, acho que ele... É uma leva muito boa. Ele tá muito apertado. Mas eu acho que quem vai... Eu que eu sinto com o meu coraçãozinho do Tom Hanks. Tanto o Tony Hanks e o Tom Hanks. Mas vai ganhar o Brad Pitt. Vou colocar aqui o Brad Pitt. Você quer... Você acha que vai ganhar o... Eu acho que o Brad Pitt vai acabar levando. Tá. Eu acho. Tudo igual. Se alguém... Ou as duas perdem, tudo ou as duas perdem. Se fosse um bolão, ó... Não vai falar o problema do cara, desculpa. Atriz coadjuvante. Quem você acha? Eu acho que vai levar a Laura Dern. Eu acho que a Laura Dern vence. Mas a Kate... Eu tô confundindo agora. A Kate Bates não é a jornalista. A Kate Bates é a mãe do Richard Jules. Quem é a Kate Bates? Não tô lembrando. Kate Bates. Kate Bates. Eu não... Ah, é a mulher do Sonho Impossível. Já pra mim ela é a mulher do... A marca da Horror Story. Cara, vou falar nas indicações. Eu quero... E eu acho que super merece que ela vença. Porque ela nesse filme, assim, ela... Ela rouba a cena. Ah, é incrível no trailer. Ela tá muito bem no cinema. Ela tá incrível. Tem uma cena que ela vai ler uma carta que... Não, se você não chorar, você não... Desculpa, mas é muito intenso, assim. E nas outras... Nas outras categorias que a Laura Dern venceu, ela não tava indicada. É, então pode surpreender. A Laura Dern, eu gosto dela em História de Casamento. Gosto de verdade. Mas, eu posso assistir vários outros filmes que tem apertado e ser muito parecido com a dela. Não acho que é algo extraordinário. Tá. Eu gosto, mas não é extraordinário. Aí, agora vem a dúvida das minhas apostas. A Scarlett Johansson, que também tá aí como melhor atriz fundivante em Jojo Rabbit. Eu não assisti. Eu não assisti o filme. Eu vi uma cena dela só. Nada muito bom. Essa Florence é Revelação. Florence... Eu não sei falar o nome dela, não, gente. Acho que tá. Acho que tá um pouco tão difícil. É. E a Mago Robin... Ó. A Mago Robin tá melhor em O Escândalo do que no... 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 O Oceana Time, né? Mas é porque... É que ela tem que falar, né? E também, ela tá... Tudo bem que tem vários filmes aí que podem ser autobiográficos, autobiográficos da filmes que contam a história de outra pessoa e tá incrível, como é o caso da Kate Bates. Mas é... No caso de Oceana Time em Hollywood, ela tem que falar, né? É... Então, aqui ela tem que falar. Ela tá bem... Ai, gente, tá apertado esse. Eu não sei pra quem... Eu vou pôr Laura Berne, só porque ela só ganhou... Ela ganhou os outros prêmios. Mas provavelmente é o que você falou. A Kate Bates, ela não tava nas outras premiações. Então, vamos ver. Né? Melhorar com... Tony Bandeiros, Leonardo DiCaprio, Adam Drive, Joaquim Phoenix ou Jonathan Pryce. Torcida para Jonathan Pryce. Mas aposta também no Joaquim Phoenix, porque eu não sou besta. Olha, é aquilo que eu falei no meu vídeo. Eu acho que, assim, fica pau a pau, de verdade, o Joaquim Phoenix e o Jonathan Pryce. São dois papéis completamente diferentes. Os dois estão muito incríveis. E as coisas estão fazendo. Mas tem a questão da academia. Às vezes, vê um ator veterano já há muito tempo. Talvez ele não tenha oportunidade e dê o prêmio pro Jonathan Pryce. E o Joaquim Phoenix, ele tá com o senhor. Mas ele ainda pode. Ainda mais porque o filme, ele vai... Mas aconteceu isso no Joaquim Phoenix, né? Ele foi indicado, ele não ganhou. E aí pode ser o momento dele. Mas ele tinha ganho os outros prêmios. Ou podem fazer como o DiCaprio, ó, dá uma canseira dele. É porque assim... Porque ele já... Ele não ganhou pro mundo de um, mas ele ganhou pra um outro prêmio. Pra um outro filme. Eu agora não me lembro. E aí... Já deu essa... Ele ficou doidão, né? Começou falando assim. A carreira foi... Uh! Tomara que não... Isso de novo, né? Eu prefiro que ele não ganhe. Mas assim, entre os dois, eu prefiro o Joaquim Phoenix. De verdade. Não é só porque eu amei Coringa. Quem conhece sabe aquelas frases. Quem conhece sabe, eu odeio essa frase. Mas quem me acompanha lá no canal sabe que eu acho esse filme incrível. E a performance do Joaquim Phoenix, gostei muito mais do que a do Jonathan Pryce. Porque querendo ou não, o filme também, de poucos, ele é bem family friendly em alguns aspectos para a igreja católica. É meio que dá uma passada de pano bonita pra igreja católica. Mas eu gosto muito da história do Papa Francisco. Ele fica mais pesado pro lado do... Do Papa. Do Bento. Uhum. Ele fica mais pesado pro lado do Bento. E até por ele, porque mostra a história do Chico, que ele meio que tem uns podres no passado dele. É. E isso eu explicaria por que ele não quer ser Papa. Vocês estão tímidos, gente. De verdade. Olha a minha cena. Dois papas, gente. Já indiquei aqui nos melhores do ano. E eu vou indicar de novo. Porque é muito bom. Mas assim, eu acho que... Olhando agora... Se o Deniro tivesse aí, o Deniro venceria. Inclusive, eu não entendi por que ele não tá aí. Eu trocaria. É. Tiraria. Deixa eu ver aqui. A gente já falou isso no canal da Amanda, que o Deniro tinha que tá aqui porque, né... Eu tiraria o Leonardo DiCaprio, por exemplo. E colocaria o... Não, não. Mas eu... Eu gosto muito do Antônio Bandeiras, mas eu tiraria o Antônio Bandeiras. É que eu não assisti esse filme, então eu não posso falar e tirar o Antônio Bandeiras, porque eu acho que tá incrível. Eu não posso... Eu não vou tirar o único filme. Eu não vou tirar o Dan D'Arc, porque ele tem uma cena que ele tá muito maravilhoso. Mas o Antônio Bandeiras eu não vi. Então eu vou colocar o único filme. Eu não vi, né, gente? Olha, porque eu acho que o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tá muito chato nesse filme. Eu acho ele um cara... Ele é um cara chato. Mas pensa naquela cena que eles filmam como se estivesse dentro daquela série, que é o filme da série. Nossa, eu meia aquela cena, que a menininha vira e fala, é sua melhor atuação de que eu já sei. Sim, eu acho que ele atuando, atuando ao quadrado, é incrível. Mas quando ele é ele mesmo como personagem... Eu vou estar pensando na vida Nazaré, não. Como personagem dele, eu acho ele um cara muito chato. Então, por isso, é pessoal, tá, gente? É pessoal. Eu acho ele muito chato. Mas quem você acha que vai ganhar pra gente colocar... Joaquim Phoenix. Joaquim Phoenix. Tamo igual até agora. Eu acho que vai mudar agora. Quem você acha que vai levar de melhor atriz? Bom, muitos aí eu não assisti. Eu só sei. Tá aparecendo aí na tela. Bom, eu acho que vai pra Judy. Pra Renée Zawäger. Eu também acho que vai pra Renée Zawäger. Se não for pra Renée, vai pra... Pra Cintia, eu digo um... Porque... Gente, eu posso falar uma coisa? Eu acho que essa C.R. C.R. Ronan é a C.R.C.T. E, tipo, é a mesma coisa. Tudo bem que ela... Ela tá com a pessoa dentro dela, então... Um alienígena dentro dela. Ela tinha que ter mais pressão. E depois eu queimei a minha língua com a Kristen Stewart. Porque agora ela tá fazendo um monte de filme. É, mas eu acho que a questão da Kristen Stewart é que... Ela é mal dirigida, né? Ela é mal dirigida. E eu acho que, assim, tem atores que eles são incríveis fazendo filme de drama. Mas se eles vão com filme que eles... Eles vão fazer uma comédia, eles vão fazer uma comédia. Eles vão fazer uma comédia. Eles não se saem bem. Eles são atores de filme de drama. E a Kristen Stewart, eu me apaixonei por ela. Em Café Social e do... É... Do Inominável. Não vou falar o nome dele aqui. O Bedófilo lá. Você sabe de que eu tô falando. Ah, sim. Então, eu me apaixonei por ela ali. E ali eu vi que ela é uma atriz injustiçada. Eu gosto dela desde o quarto imbônico. Aí eu não entendi o que aconteceu no Crepúsculo. Mas o Crepúsculo cagou na cabeça de todo mundo. Porque o Robert Peterson também. Ele é um dos meus cristais. Ele é incrível. E eu senti falta dele. Ele é cristal. Ele pega mal. Ele é o meu cristal. Ah, mas eu não pensei em deixar referência. A única que tá incrível em Crepúsculo é aquela atriz maravilhosa. Ela faz isso. Ela tá em tudo quanto é lugar em Hollywood. Eu acho que ela fez aquele filme lá do musical. Escolher a perfeita. Ah, sim. Ela é a única pessoa. Eu não sei o nome dela aqui. Porque eu vou ler uma agora também. E ela foi a única que tá incrível nesse filme. E ela fez um filme... Enquanto ela fazia o Crepúsculo... A gente tava puxando completamente o assunto. A gente veio até um podcast. A gente poderia falar melhor. Ela fez um filme junto com o George Clooney. Junto com o Crepúsculo. E o Crepúsculo estreou antes do outro filme. E aí ficou parecendo que ela tinha melhorado. Só que não. Ela já era uma boa atriz. Ela foi mal dirigida. Gente, o diretor de Crepúsculo... Mas eu acho que nem o texto de Crepúsculo ajuda. O texto de Crepúsculo é péssimo. O texto de Crepúsculo é péssimo. Eu tô muito feliz de você, né? Aí vamos voltar aqui... Certo, você não gosta da Chorcha... Chor-chor-chor-chor-chor... Da Mulher aí. Eu acho que a Renée vai vencer. A Dona Renée. E entra naquela questão saudosista, né, gente? Ela vai fazer a Judy Gardner, que é uma atriz que... Né? Ai, gente. Queridíssima. Se vocês ainda não assistiram o Magic Podiosa, assistam o Magic Podiosa, gente. Porque olha... Perfeito. Um filme quentinho no coração, entendeu? Então vai a Renée com as duas também. Nós estamos tudo igual. Acho que vai mudar aqui. Como você acha que vai vencer? Cara, melhor direção? É. Olha, eu acho que vai vencer. Ai, gente, tá muito difícil. E eu gosto quando é assim, quando tá difícil. Eu também gosto quando é difícil. Porque, gente... Quer dizer que tiveram boas direções. Exceto pro 1917, que eu não assisti. Eu acho que qualquer um que vencer aí, tá ótimo. Porque só tem diretor foda, assim. Tudo bem que eu tô conhecendo o Bom Joe Roo agora. Mas, assim, Martin Scorsese, o Tato Phillips... A gente, em Quarentino, só diretor. Assim, foda. Então, a pessoa ficou muito palavrão, né? Não. Sem problema, esse canal aqui não. Porque aqui a gente não é canal de criança. Ah, tá. Beleza. Eu não falo palavrão. Eu não falo mesmo. Eu gostaria muito que o Bom Joe Roo vencesse. Mas eu acho que, como eu falei pra você, a direção de Parasita, às vezes, em alguns aspectos, fica muito novela. Não de forma pejorativa. Mas é que fica algumas coisas muito mastigadas. Que não precisa ter uma cena pra explicar, porque você já entendeu. E mesmo se ele coloca... E você fica... Tá bom. Eu entendi. Não precisa você fazer isso. Então, eu acho que, por isso, dá uma aposta de diazinha. Pra mim, não vencer. No 1917, tá ótimo. Porque, gente, eu detesto o filme de guerra. Eu detesto o filme de guerra. Desculpa, mas eu vou botar Sam Mendes aqui. A minha aposta pra vencer Sam Mendes. O filme é em plano sequência. Tem um corte no filme. Então, venceu. Venceu. O filme é maravilhoso. Muito bem dirigido. Assim, você sabe que vai ter a transição porque a câmera gira e tal. Mas você fica esperando. O filme só tem um corte. O filme inteiro. Tipo, ele fez duas coisas. Tanto que eu não tinha entendido por que ele tava em edição de não sei o que que tá aqui. Porque, tipo, não tem edição que tem no filme. Ele tá num corte. Porque tem um... Eu vou botar a história do filme. Vai lá assistir. Porque, apesar de ser uma coisa que a gente já viu muito, é uma história original. Entendeu? Sim. No caso, nenhum mundo foi contado antes. Então, eu vou botar em Sam Mendes. Tá bom? Eu vou botar, sim. Pra mim, eu falei. Qualquer um que venceria, tá bom. Mas, Todd Phillips. Eu amo a direção de... Eu amo. Então, temos a primeira divergência aqui, gente. Vamos ver quem é que vai ganhar. E vamos ver aqui melhor filme. Melhor filme. Ford vs Ferrari, The Archman. Isso é que tá aparecendo na tela, né? É, vai ficar aqui. No lugar do meu celularzinho, parece o que a gente tá vendo. Melhor filme. Gente, isso tá muito difícil. Isso tá muito difícil. Eu não sei. Eu acho assim, se ganhar 1917 na direção, ganha Parasita no melhor filme. Eles não... Não, se Parasita não ganhar de melhor internacional, ganha esse aqui no melhor filme. Nossa, aí a Netflix pegou duas categorias, né? A história de um casamento mil-merlandês. Ah, é verdade. Faltou dois papas aí também. Faltou dois papas. A gente vai lá assistir o vídeo da Amanda que a gente fala sobre isso. Por que que faltou dois papas. É, nossa, dois papas. Fiquei falar. Ah, gente, tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu acho que eu vou de... Eu não quero que vá ganhar de um car, não. Eu quero que ganhe ou Unilandês, ou Once Upon a Time em Hollywood, ou 1917, ou Parasita. Once Upon a Time em Hollywood, eu não gosto do bloqueiro, eu não gosto da história. Não gosto. É porque é meu. Melhor filme tem que ganhar tudo, né? É o conjunto da... Eu adoro a fotografia, eu adoro toda a parte, assim, visual do filme. É um filme lindo, assim, incrível. Mas sabe uma que eu senti falta de melhora dessas, porque eu digo, gente, tudo bem que ela aparece por poucos minutos. Pessoas, esses poucos minutos, fizeram a mala que é a da Cota Tênis. É... Ah, não era uma... Cara, eu caí da cadeira, assim, com a... Eu terminei na carga. Tipo, mano, eu amei ela nesse filme. Ela é uma das melhores coisas. Mas com a obra por pouco tempo, não lembraram dela. Ficou esquecido no churrasco. Gente, eu tô com essa frase na cabeça. É que eu adoro. Eu amo a história por trás dessa frase. Eu fui assistir o vídeo recentemente. Piada interna, tá? A gente não vai explicar. Não vamos. Procurei no vídeo. É, procurei. Eu vou deixar o card aqui. Vocês descobram sozinhos. É, eu adoro essa história. Eu também. Mas vamos voltar ao foco. Cara, eu acho que vai lançar o Panetam em Hollywood por São Francisco dosista. Porque ele coloca a era de ouro de Hollywood lá em cima. E tem muitas referências, né? A vários clássicos de cinema, enfim. Eu vou por Parasita. Só porque eu quero ser diferente. Eu acho que vai pra mostrar o Panetam em... Se bem que Lola Lent foi um filme só dos estilos, ele não venceu, né? Quem venceu foi Moonlight. E que gerou... Gente, melhor momento do Oscar. Melhor momento do Oscar, gente. Eu amo a cara do Ryan Gosling. Ele sacou primeiro que todo mundo. Ele só ficou assim, ó. Procurei. Deixa o vídeo aqui encado. E só olhem pra cara do Ryan Gosling. Porque ele saca desde o começo que tá errado. E a cara dele... Porque... Ai, show. Gente, tá muito difícil. Ó, tirando o porto do Ferrari, porque eu não sei o que tá nessa categoria, apesar de o filme ser bom. Não sei o que tá nessa categoria. Podia até encontrar outra coisa. Podia estar no roteiro. Amiga, eu vou com você. Eu acho que vai operar uma vez em uma luta em 1917. Tá em roteiro, não tá? Não. Tá aqui nada. Não é roteiro. Não, não tá em roteiro. Podia estar em roteiro. O Ford e não sei o que lá. Versus Ferrari. É, podia estar aqui em roteiro. A próxima categoria é Brasil. É só essa. Acabou. Acabou? Acabou. Então, vamos falar dos ignorados? Vamos falar dos ignorados. Dos desnobados. Rocketman, eu estou indignada, entendeu? Com o Rocketman. Eu já falei no vídeo da Amanda, vou falar aqui também. O pessoal de Boema Episódio fez uma macumba pra não colocar o Rocketman no Oscar. Colocou o Rocketman na boca do sapo. Entendeu? E aí ficou só a canção original, que vai ganhar. Com certeza vai ganhar. A gente falou de com a canção original. Falamos. Falamos. A gente falou de melhor trilha. Ah, é o que? A canção a gente não falou. Vamos falar a canção. Eu acho que a canção vai ganhar o Rocketman. Eu também acho. O que ganhou tudo até agora. Teve um empate ontem, mas ganhou tudo até agora. A canção. Aqui. E eu estou indignada com essa canção do Garfinho. Entendeu? Quem quer saber? Vai entrar uma pessoa vestida de garfo lá? Por acaso? Mas o zoado é que, tipo... Você não entende o critério deles, né? Ah, tipo assim... Tem Frozen 2, pelo menos. E aí tem uma música de um filme super sério, que é Harriet. Eu não lembro como chama aqui no Brasil. Eu não vi, não sei. Eu vi muito filme que não estreou ainda, né? É, tem muito filme que não estreou ainda. Que nem o 1917. Como que eu vou opinar? Não assistiu em 1919. Não me chamaram pra caber. Estreia essa semana que vem. Me chamaram. Recomendo assistir, minha gente. Então, agora que você está falando, eu quero assistir. E assistir no cinema. Porque a gente vê uma telona, assim, parece que está tendo filme. Aí eu achei maravilhoso. Mesmo que a luz agarrou lá. As coisas mais a luz acabou na cabine. Mesmo assim, ainda tem que ficar imerso. Eu até esqueci onde eu estava, comecei a falar com o filme. Vocês sabem, né? O pessoal que está aqui no canal, já me conhece, sabe que eu falo com os filmes. Aí, eu comecei a falar com o filme, eu tinha que ficar segurando a minha boca, assim, pra ninguém me escutar. O filme que me causou isso foi o caso de Richard. Porque aí, eu comecei a... Tipo assim, eu balançava a cabeça. Aí tinha um menino do meu lado, que eu não estava lá, e ele começava a balançar a cabeça. E eu, puta que pariu. Aí o menino olhava pra minha cara, tipo, é foda. Aí a gente ficava ali interagindo com o filme. Porque, gente, pelo amor de Deus. Ah, não. Estava, tipo... Como assim? Vira pro outro lado. É, tipo isso. Pro outro lado. Não entra aí. É uma armadilha. Eu gritei. Ainda bem que estava muito barulho no filme, e ninguém escutou eu gritando. É uma armadilha. É uma armadilha. Coitadinha. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, sabe o que eu senti falta de melhor ator com a Adjuvante? O... Acho que eu não sei se pronuncia o nome dele assim. O William Dafoe. Hum. Dafoe. Do Farol. É. Cara, eu senti muita falta de filme. Foi ennobado. Foi ennobado. Só tenho uma indicação. Uma... Uma indicação. Que é de... Não é nem assim. É de fotografia. Só tem uma indicação de fotografia. Até que é porque é bem diferente, então. É tipo, falam que tem expressão dos filmes no ar, né? É, porque é branco e tal. E, mano, eu senti muita falta. Eu gosto muito do roteiro. Mano, o Robert Pattinson, eu tava com a certeza que eles tinham indicado. Porque ele, o William, eles tão... Tava todo mundo achando que ia ser indicado. É muito, assim, é um filme que você assiste e você fala, cara, é Oscar. Sim, claro. Você também não achou assim. Eu achei só, por exemplo, na categoria de melhor filme que a gente olhou. Cara, assim, tá difícil. Mas, por exemplo, eu tenho muito problema com filmes, por exemplo. Eu não assisti esse Little Roma. Mas, mano, já tem 300 filmes contando essa história. E aí você vai... É tipo Máxima Estrela. É, cara. Máxima Estrela foi a quarta edição. E tipo, tipo, humano, sabe? E que tem que dar espaço pra novas histórias, sabe? Ainda mais, tipo, o Farol, que é uma coisa bem diferente. Então, eu gosto muito do Robert Higgins. Porque ele tira você do comodismo. Você tem que dar as histórias dele ou você não entender ele. Essa versão da Arquita... Ela é nova. Todo mundo falou que não tem. Mas, a história, no geral, é a mesma do livro. Então, é isso. Pessoal, a gente vai deixar... Aqui estão as nossas apostas, né? No cantinho aqui. E vamos ver se a gente vier depois do Oscar. Antes do Oscar, a gente tem uma surpresa aí pra vocês. Que eu não sei se eu posso falar. Então, vai ser surpresa aí. Eu não sei o que é o Carlos. E aí, depois do Oscar, a gente descobre se a gente aceitou, se a gente não aceitou. E vê se vai ter alguma coisa. A gente ganha um lápis, cada uma. Quem ganhar vai ganhar um lápis. Muito bonito, por sinal. Porque eu tô de joelho nele faz um tempo. Ah, é? Tipo, se a gente ganhar... Ah, um prêmio que a gente vai dar pra nós mesmas. Não, o prêmio de quem ganhar quer as nossas apostas. Ah, entendi. Porque a gente faz quase tudo igual, mas... É verdade, teve alguma diferença. E um lápis, porque ele é baratinho, dá pra as duas, entendeu? Ai, que legal. Mas ele é lindo, um lápis. É, eu não. Ah, o papel ali que eu descobri já no Instagram. Tem umas coisas muito fofinhas. E tem um lápis bem todo mundo. Vamos ver o nosso, né? Ah, tá bem que... Um lápis, né? É um lápis. É, porque assim fica junto. Entendeu? É verdade. Porque aí quando o YouTube lembrar da gente pequenos trabalhadores... É, verdade. Aí a gente começa a dar uns prêmios maiores nos bolões, entendeu? É verdade. Por isso, gente, assistam os anúncios. Nas apostas. Tá? Olha, deixem comentários, deixem você aí. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Já posso ser 50 vezes aqui, mas se inscreve no canal. Que é muito importante, é pra vocês não se esquecerem. Porque eu já percebi que o povo assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Cara, eu fiquei assim, um tanto quanto. Mas eu fiquei tipo, é uma mistura de alegria com felicidade. E me sentir usada. Porque 68% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas. E aí eu fico, poxa, crush. Como vocês fazem isso? Poxa, crush. Poxa, crush. Também peguei essa referência. Olha que legal. Poxa, crush. Poxa, crush. Então é isso. Beijo, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.